Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Membros do Governo, os Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Este orçamento para 2020, segundo o Sr. Primeiro-Ministro nos disse ontem, é o seu melhor nos últimos 5 anos, mas segundo o que consideramos é apenas mais um orçamento de absoluta continuidade ainda na senda de um clima de absoluta austeridade. Se este é o melhor para o Governo, não o é, certamente, para os portugueses. Após tantos e tantos anos a pagar de forma multiplicadora impostos que incidem direita e indiretamente sobre o seu trabalho e sobre o seu rendimento, este orçamento traz mais um brutal aumento de impostos que só nos últimos 3 anos já vai somando aumentos de 1.740 milhões de euros, sem se conseguir reduzir o peso da despesa pública face ao PIB, prevê que a nossa dependência externa ainda se acentua mais com as importações a continuarem a crescer em detrimento das exportações. Trata-se assim de uma carga fiscal máxima e crescente para um investimento público nos nossos serviços que são mínimos, numa absoluta necessidade da reforma da administração pública que traga eficácia, otimização nos transportes, na segurança, na saúde, na justiça, na educação e em tantos atores do Estado. No país real, Sr. Ministro, o sacrifício e o esforço dos portugueses é esmagado por uma brutal carga fiscal que acumula recorde ano após ano no Praia Troika. Era de 32% durante a troika, foi agora e situa-se em 35% neste orçamento para 2020, cresce a carga fiscal 0,2% ao ano no exato esforço dos portugueses para o suposto superávit orçamental que se estima também em 0,2%, tudo sempre à custa de mais e mais impostos. Se aos portugueses as novidades que apresenta não são boas, à economia uma mão quase cheia de nada. Continuamos a crescer, tristemente, de forma anémica, não existem medidas efetivas, incentivo às pequenas e médias empresas que consigam complementar uma economia mais robusta, mais competitiva, preparada para o futuro. É que a forma que nos apresenta, Sr. Ministro, é exatamente a mesma nos últimos anos, que passa por não dar garantias de que esta proposta possa vir a ser efetivamente executada. Tem sido este, nos últimos quatro anos, algo que o caracteriza, que passa por cortar, adulterar, julgar, cativar os montantes inscritos e orçamentados desta casa aprovados. No final, não cumprem os componentes das rúbricas orçamentais que faz aprovar. Pode até cumprir, no fundo, os saltos finais das rúbricas, mas, pura e simplesmente, não executa quantidades cada vez maiores de despesas, sendo o investimento o principal alvo destes cortes. Sr. Ministro, é sim legítimo perguntar-lhe que parte do investimento que no orçamento inscrito irá efetivamente, no final, concretizar é que, para 2019, o orçamento previa uma intenção de crescimento e investimento público de 48,4%, envolvidos 11 meses do ano, dados de novembro, apenas conseguiu concretizar, na realidade, 2,8% de crescimento. Pois, na realidade, os investimentos não são concretizados apenas e só pelo seu dedo pela via das cativações. Será assim, Sr. Ministro, é que neste modelo cativador é bem demonstrativo de um Governo que gere na arbitrariedade, na insensibilidade social, sempre à custa da redução dos investimentos e dos serviços públicos que se presta aos cidadãos. Parece a arte da ilusão. Prometam, anunciam, orçamentam, aprovam, mas não gastam o que é necessário e, tristemente, sempre pela redução do investimento que se adia, adia e volta-se a adiar. É este o segredo, aliás, o seu grande segredo, para que não o déficit e para o pseudoequilíbrio das contas públicas com o consequente definhar dos serviços públicos bem à vista de todos nós. E a pergunta adicional que lhe faço, Sr. Ministro, é que, como será em 2020, vai continuar com esta política ilusionista de cativações? É que, se assim for, não seria desde já melhor fazer uma errata inscrita no final do documento que será aprovado para que, com transparência, diga tudo aquilo que não será concretizado? Bem sabemos que, se consegue discutir, a proposta este ano poderá vir a ter um novo incremento pela via das cativações de 25%, passando a somar um montante de despesa de cerca de 1.800 milhões de euros, a que se soma o montante, nos últimos anos, de quase 3 mil milhões. E que, desta forma, não tenho dúvidas que ficará-se com o Ministro da História como centeno o cativador. Mas, neste caso, consideramos centeno o mau cativador. Bem sabemos que gosta que o apelidem de Ronaldo das Finanças. Mas, como tem chustado demasiadas vezes a bola para a bancada, então ontem o líder do nosso partido referiu-se a isso, e porque tem utilizado bastante o ilusionismo, eu não sei se hoje não se poderia também dizer que o senhor poderá ficar é mesmo na história como o Luís de Matos do ilusionismo das finanças de Portugal. E este é, sem dúvida, um orçamento de ilusão. É fictício. O que Portugal precisa é de um orçamento que contemple um efetivo crescimento económico com mais e melhor retribuição. E valorização salarial, mais poder de compra para os cidadãos, menos impostos e melhores serviços públicos. Mas, para isso, tem de facto de mudar de estratégia e acabar com a austeridade que tanto pregoam, mas que na verdade quase nada tem feito. Muito obrigado.